Após três meses seguidos de crescimento, o faturamento da indústria caiu 0,7% no mês de outubro na comparação com setembro. É o que revela a pesquisa Indicadores Industriais, divulgada esta semana. De acordo com a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, setembro havia sido o melhor mês para a indústria no Brasil. Em Santa Catarina, o índice ficou estável, mas se compararmos com outubro de 2009, houve uma queda superior a 3% aqui no estado. E o Economia e Negócios de hoje recebe o empresário Glauco José Corte, vice-presidente da Fiesc. Sr. Glauco, seja bem-vindo ao Economia e Negócios. Um bom dia, é sempre um prazer tê-lo conosco. Foi um bom ano, apesar desse índice negativo, na comparação de um ano para outro? Bom dia a todos. Nós temos duas fases distintas neste ano. O primeiro semestre foi um ano muito bom para a indústria brasileira, de modo geral, e também para a indústria catarinense. Mas no segundo semestre, nós iniciamos um processo de acomodação da economia. No caso de Santa Catarina, os nossos indicadores são todos positivos. Nós crescemos em produção, crescemos em venda, crescemos nas exportações, crescemos na geração de novos empregos no setor industrial. Mas os nossos índices estão abaixo da média brasileira. Quando comparamos com o ano passado, nós temos um bom desempenho. Crescemos 7% na produção, por exemplo, 20% na exportação. Mas o Brasil cresceu mais de Santa Catarina por algumas particularidades que nós temos aqui em Santa Catarina quando comparamos com o Brasil. E que fatores são esses? Nós também podemos explicar de duas formas. Primeiro, porque não temos aqui em Santa Catarina a produção de aço, por exemplo, minério de ferro. Não temos petróleo, produção de petróleo. E outros estados têm a produção desses bens e desses produtos. Em segundo lugar, em Santa Catarina, um setor industrial importante e representativo no valor da transformação industrial é o segmento de alimentos. E este segmento não foi bem durante todo o ano, só iniciando agora um processo leve de recuperação. Por outro lado, há já alguns anos, Santa Catarina está com dificuldades, também um setor importante, que é o de veículos automotores. No caso, a fabricação de carrocerias para ônibus e caminhões, cuja indústria principal catarinense vive crise há uns três anos. E isso está afetando negativamente o desempenho da produção industrial catarinense. Agora, Sr. Glauco, quando o senhor cita o setor de alimentos, e nós temos aqui grandes agroindústrias, né? O setor ou a produção de aves e suínos é muito forte em Santa Catarina. E o senhor cita que esse segmento acabou sofrendo um baque nesse ano de 2010. originado pelo quê? Por fechamento de alguns mercados, pela queda do dólar? Sim, nós aí temos a conjunção desses dois fatores, né? De modo geral, todo o país tem sido afetado pela grande valorização do real em relação ao dólar. De qualquer forma, nós crescemos 20% nas exportações de janeiro a outubro, que é um bom índice. Mas o Brasil cresceu 30%, né? Cresceu 50% a mais do que Santa Catarina, justamente por exportar produtos que aqui não são fabricados. Esta é uma questão. A outra questão que afeta diretamente a exportação de frangos, que é o principal item da nossa pauta de exportação, é o fechamento de alguns mercados. Nós tivemos dificuldades de exportação em função também de um processo muito lento de recuperação das economias mais desenvolvidas. E o setor de alimentos, no caso de Santa Catarina, foi bastante afetado. Nós crescemos, mas poderíamos ter crescido mais se não tivéssemos restrições no mercado e se não tivéssemos o nosso desempenho afetado pela extrema, pela grande, excessiva valorização do real frente ao dólar. Sr. Glauco, a Fiesc, a Federação das Indústrias de Santa Catarina, entregou neste ano para todos os candidatos ao governo do Estado uma espécie de pauta de reivindicações, ou pelo menos aquilo que o setor empresarial ligado à área industrial pensa sobre o futuro, sobre o que precisa, o que necessita para o desenvolvimento maior do nosso Estado. Estamos há poucos dias da posse do governador eleito, Raimundo Colombo. A expectativa em torno do setor empresarial para esse novo governo que vem por aí, qual é? Bom, a troca de governo sempre traz uma esperança nova, a renovação da esperança de que podemos avançar mais. Nós temos a expectativa de fazer um trabalho de parceria com o governo do Estado, discutindo as questões mais prioritárias que possam promover o nosso desenvolvimento. Há sempre uma diferença fundamental entre o setor público e o setor privado, é que o setor privado trabalha com mais pressa, quer dizer, o nosso tempo é um tempo mais curto do que normalmente o setor público encara os seus desafios e o seu trabalho. Mas nós temos esperança de que podemos trabalhar juntos, nós vamos fazer um grande esforço no sentido de discutir com o governo do Estado uma pauta mínima prioritária para dar sustentabilidade e velocidade ao crescimento de Santa Catarina. E nós temos algumas bandeiras, que é o caso, por exemplo, da redução da carga tributária. Até agora, a Fiesc vinha defendendo o não aumento da carga tributária, a estabilidade da carga tributária, mas nós achamos que chegou a hora de iniciarmos um processo de redução da carga tributária. Nós tivemos oportunidade de dizer isso aos candidatos quando estiveram na Fiesc. Nós vamos trabalhar muito na qualificação dos trabalhadores, dos jovens catarinenses, e vamos, alinhados com a Confederação Nacional da Indústria, fazer um grande esforço pela melhoria da competitividade da indústria catarinense. A indústria não quer favores, não quer benesse. Nós queremos isonomia, condições favoráveis para os empreendimentos e as operações industriais, porque aí sim nós teremos condições de competir em igualdade de condições com os concorrentes de outros países. O programa desta quinta-feira está terminando. Você fica agora com o SC Noir, com o Sabine Weiler e Alexandre Mendoza. Um bom dia para você e até amanhã às sete horas. E aí